Ignorância entre líder nacional sirã e nação política infantil. A gente não se vê, não se vê. E o que não se vê? A gente não se vê. Maria Alcatira é diplomática. A gente não se vê. A guerrilha, as Forças Armadas. Mas o seu filho entrou dentro, não se vê. Mas o seu filho está fazendo mal. Ainda não se ama. Mas no mesmo tempo. Não há demanda que não há a vida. Não há sofrimento. O outro pede a ação, as organizações que nós nos vimos, Reconciliação. Reconciliação, e nós vamos para a nossa universidade. Nós. Nós se derrotemos a reconciliação, nós nos dizemos a nossa sociedade. Bom dia, e não se derramam. O Papa, o Papa está. Depois da fogo, o Embamalú. Não é sair. 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 Antes de ir a sexta-cota, o governo Timor-Leste realiza a cerimônia Tine Ronaldo Resenlima, Consulta Popular e a cerimônia refere, participa o seu líder nacional, ex-primeiro-ministro Maria Alcáterri, e ex-presidente da República Francisco Guterres Luolo. Mas durante a cerimônia, o primeiro-ministro Karela Sanana Guzmão, que foi o líder da Enrua Maria Alcáterri e Francisco Guterres, que foi torceder a sua cadeira à parte de limão caro. Na observação de Jemeni, o Benjira Sanana já trouxe o discurso e o palco, e a fila-feira, o convidado internacionais na nacional Cira-Hambrii Kodissimu, que foi líder máximo do partido Fretilin da Enrua Né, que foi torceder ao Cira-Hambrii Kodissimu, mas que o convidado valeu Cira-Hambrii Koto. Núnia Sessão, com a doce Sanana Foti-Doce no Tua, ofereceu o convidado Ida-Rusi Japão, que foi torceder a Maria Alcáterri no Francisco Guterres Luolo Né Koto, enquanto ela ofereceu a Cira-Hambrii Kodissimu, que foi torceder ao Cira-Hambrii Kodissimu. Adriano Verdial, marido da Costa Jemeni.